Música Bora rapaziadinha, vamos receber ele aí, que é um dos nossos Um dos caras que viajam o país todo aí também Cantando a realidade dele Tá ligado, quem não conhece, tem que passar a conhecer Segue lá no Instagram, nosso reliquiano Diretamente das comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil MC Urubuzinho Ah, tá ligado, é isso aí mesmo, né Alô, Roda de Funk, tamo junto, né, Bubu? Ali, o homem ali, me liga Urubuzinho, vá, quase tá, resolve aí, bora lá Fui lá, tomei mordilho de cachorro Ah, tomar a injeção que injeção eu quero Passamos logo na casa das primas, logo Já ficou mais de pulseira Resolvido, tá tudo tranquilo Tamo junto, rapaziada, boa noite Todas as comunidades do Rio de Janeiro Se ligou? Sem exceção de nenhuma Nossa guerra não é conta de favela Nossa guerra tá acima, é um sistema Que vem oprimindo a gente aí Vem roubando, vem mentindo na televisão Entendeu? O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre E é isso, é pobre roubando o pobre Então o que a gente vem falando aí de muito tempo aí E tá acontecendo agora aqui Essa redoença aí E muitas coisas, né, mané? Do apocalipse aí É, pai matando filho, filho matando E é isso aí, mané? Então vamos lá, divulga, DJ é bom, né? DJ tem um beat consciente Divulga, DJ Caraca, isso aí é antigo, né? Se for pra somar tem que ter uma meta Pô, vou gostar dessa, né? E se for pra somar Tem que ter uma meta Não vai entrar no crime E ter vida de merda Porque o sonho é difícil Todo dia batalha É que o mundo é uma selva Eu sou leão É que eu perdi minha mãe Quando eu era pequeno E o meu pai viciado Você fica sabendo A infância eu não tive Desde que foi interrompida Hoje eu levo sustento Para minha família Sou guerreiro do mal Trabalho por Aonde eu moro Eu sempre ando pesado As crianças se espelham Faz o seu projeto Ovidade 157 Isso não é correto Eu sei que isso é errado Mas essa é a nossa vida Se matar um bandido Amanhã multiplique Eu vou seguindo o exemplo Humanidade é ruim E até Jesus chorou A caminhada é longa Eu vou falar de passe Ao vivo pra vocês MC Urubujim Eu vou te dar uma poeta E vou falando então Quem gosta de funk Levanta a mão e vai Se for pra somar Tem que ter uma merda Essa aqui também é braba Papel reto Escuta aí E abraça o papo Lá na pedreira Nós contando Se ligou? E o Neymar Já lançou A nova moda Já mandou buscar Muitos criticam Muitos criticam Nosso jeito de viver Ele liga mesmo Se ligou? Muito dinheiro Contaminou sua alma Em terra de cego Quem enxerga Se destaca Mas faz amizade É quase sempre escolhida Se tiver ouro Ele tá no dia a dia Em arar pacificado O bagulho tá muito doido O certo vira errado E o pote mija E tão na caça dos tesouros Nós tem que entrar na fila Porque ouvir é ouro E falar em bijuteria Mas anda pra trás Só se for pra dar impulso Essa é roda de funk A gente Se ligou, bobô? Escuta aí E abraça o papo Roda de funk Só lança funk bolado E o bobô Já lançou A nova moda Já mandou buscar Uma cena só de gostosas É Escuta aí E abraça o papo Abraça Roda de funk Só toca funk bolado É E o bobô Já lançou A nova moda Já mandou buscar Uma cena só de gostosas Caralho Já mandou buscar Uma cena só de gostosas Os cara é brabo DJzinho ele é brabo Vou tomar ainda Será que ele vai Por baile É mesmo Recisão Ah, mas tem que ter Um embiscate Né, mano A gente trabalha Mas tem que ter Um embiscate Embiscatinho ali Claro Tá aprovado, bobô Pô Aonde que é a câmera Agora aqui Como é que é o nome dele, bobô? O jeito É O jeito O jeito O dentinho Ó, vamos ver Fazer um biscatinho lá Com o urbuzinho Dar uma viajada É Paisão deixa Pô, meu pai não vai deixar Duvido Então quero ver se tem outro neurótico aí Consciente Não, outro 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 Isso aí Caralho Essa eu gosto Eu sei que a nossa vida tá errada Mas você tem que compreender O destino é coisa engraçada Veja essa tal de UPP Eu falei Pois tá tirando a vida de um montão Eu sustento É realidade E pra quem, pra quem gosta de outro ser humano A saudade dói mais que um tiro O rico tira onda de carrão E o pobre só marola de fusquinha O pobre é chamado de ladrão como sempre Os deputados tá roubando com alegria O rico tem direito aos seus direitos O pobre tem direito à porrada Filho do rico tá cursando a faculdade Filho do pobre porta uma glock de rajada Eu sonho com o sorriso das crianças E lembro do futuro de um menino A humildade é a essência da vitória Mas essa música foi feita pros amigos Pedrerei a favela onde eu moro Gigante pela própria natureza Mais um alô na roda de funk E pro bobo que mostra que é pureza Eu sei que a nossa vida Eu sei que a nossa vida tá Tá errada assim, mas Mas você tem que compreender O destino é coisa engraçada Bandido Veja essa tal Eu falei que oi tá tirando a vida De um mortal e sustento É realidade pra bandido E pra quem gosta de outro ser humano A saudade dói mais que um tiro É foda, né? O rico tira onda de carrão E o pobre só marola de fusquinha O pobre é chamado de ladrão como sempre Os deputados tá roubando com alegria O rico tem direito a seus direitos O pobre tem direito a porrada Filho do rico tá cursando a faculdade Filho do pobre Porto Agroque Tá ligado, né, babu? Eu sonho com o sorriso das crianças E lembro do futuro de um menino A humildade é a essência da vitória Mas essa música foi feita pro Jefinho Caju é a favela onde eu moro Gigante pela própria natureza Mais um alô na onda de funk E pro bobo que mostra que é a pureza Caralho, essa é brava Tá ligado, né, babu? Pô, quem vai falar isso aí do sistema, do governo? Ninguém vai falar disso Só a gente vai falar Consciente, braba aí Fala de tudo Há muito tempo atrás, né, babu? Dez anos já, um bagulho assim Ficou com coroa já, mano Tá ligado, né? Tá aí o favelzinho Estudante Ali o filhão Lá da Amarelin? Lá da Amarelin? João, rapaziada de Lucas Tamo junto Rapaziada, rapaziada Fluminense Gogó, Guacha, Machado, São Leopoldo E... Vigário, é Rapaziada da Rocinha que mora aqui no meu coração também Tem neurose não É... Rapaziada da Zona Oeste Que sempre pede um alô, né, na roda de funk Pô, o budino mandou um alô Rapaziada do Guarra de Rata aí, tio Patinhas Sem palavra Vamos mandar outro consciente aqui? Nós vem mandar consciente, né? Vamos alertar o povo aí que tá acontecendo A inveja é a intriga no ambiente fechado Deixa o irmão que tá preso revoltado A tristeza é não ver o sorriso das crianças Porque o craque tá acabando com a infância E o mundo tá mudado, está escrito na Bíblia O ser humano não preserva a família Passa lá no Jaca Que tu vai ver a Cracolândia Vários zumbis, ser humano sem esperança E a nossa saúde tá toda fodida Vai nos hospitais que tu vai ver uma grande fila E a nossa humildade é nossa fonte Acontecimentos que nos deixam de bobeira É o pai matando o filho e filho matando a mãe E o governo dá um banho de sangue Eu vou falar agora, não vou falar à toa Tô na roda de funk aí Eu tô no... Aham, que saudade do Daleste MC de verdade Aham, tô boladão Caralho Que saudade do chorão que era DJ de verdade Aham, tô boladão Tranquilidade urubuzinho, satisfação Estudante chegando no som Mandando uma improvisação Eu sei que eu rimo no rap Mas se quiser rimo no batidão Ela quer o uísque xandão Ela quer explodir balão Ela dança sem cair copão Ela vai descendo até o chão Aham, essa mina já é sensação Ela fala que tá muito bom Se quiser explodir balão Junto com o DJ soltando o sal Vai! DJ, eu cheguei com a nova Se você quiser te ensina a passar na prova Não na pista Repentista Junto com o rubuzinho E com o bobo especialista Sem neurose Indo adiante Eu me apresento MC estudante Chama fiel E chama amante Pra curtir a resenha Da roda de funk Desse jeito, desse jeito, desse jeito Sem faquição, só funk Sem faquição, só funk Sem faquição, só funk Diretamente de Padre Miguel Sem faquição, só funk Vira um bich, DJ Só funk Sem faquição, só funk De todas as comunidades Todos cantos da cidade Eu sempre chego na humildade Fazendo rima com o Saga Cidade Eles sabem que eu sou de verdade Você sabe que não se discute Se ela quiser tomar Tem uísque, tem absolute E também tem gelo de coco E tem gelo de maracujá Com os amigos ela sabe tá louco Ela curte de maracujá Desse jeito eu tô na pista Essa novinha ela conquista Porque além de ser linda Ela também é flamenguista Bobô especialista Essa mina me conquista Porque além de ser bonita Ela também é flamenguista Desse jeito eu vou que vou Hoje eu tô desenvolvendo A novinha vai no chão Tá subindo e tá descendo Geral que tá reunido Meu amigo eu entendo Faz barulho por favor Só a torcida do Flamengo Na humildade Não é Vasco Não, não Vou nem mandar xingar Nem vou xingar Nem vou xingar Pode soltar o meu? Tem que divulgar Pode divulgar Solta a batida então pro estudante Que eu vou mandar uma minha Um meu Que eu escrevi esse dia Vocês que vão falar Se tá aprovado ou não Valeu? Nunca cantei ao vivo não Bobô Posso mandar? Solta aí DJ Aê Vou mandar também a minha Pra todos os cria de comunidade E o meu lema é assim Bobô Esse lema aqui é o que eu Criei pra eles Criei pra eles assim Rapaziada que tá em casa Sem facção Só funk Diretamente de Padre Miguel Sem facção Só funk Sem facção Só funk Sem facção Só funk Aí ó Já que a noite é uma criança Vai rolar a brincadeira Mas tu sabe como é Quando chega sexta-feira Os cria vai no barbeiro É lá em salão de beleza Nós fica no pique tralha É lá no pique princesa Faz a unha e o cabelo Sobrancelho e maquiagem Eu tô sempre perfumado Posturado usando Nike Nós dois juntos é sacanagem Putaria sem limite Parecendo até modelo Isso é favela Fashion Week Final de semana Os cria de favela Dá um tapa na aparência E deixo cabelo na régua, final de semana Os criada favela, dá um tapa na aparência Aí, 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 aí o rubuzinho, a menina fica louca Quando eu chego com o tênis, combinando com a toca Na minha treta ela embrasa, na minha treta tira a roupa Sabe desse jeito mesmo? Essa mina, ela é louca Então brota na Romênia, brota na VJ Fica à vontade, pode dar uma tambalhota Chama as amigas e brota, para de ser idiota Que os criada pegam firme, só sucada na xoxota Essa aqui eu fiz ao vivo, pra poder mandar facinho Estudante e Fael, o Bobô e o Rubuzinho A gente dá a vontade, a gente manda o som Ela tá na minha treta, tá fumando o balão O Rubuzinho vem comigo, que eu tomo Red Bull Agora eu fico quietinho e passo a bola pra tu Vou te dar-lhe um papo reto e eu vou falar agora Na roda de funk vai tomar couro, 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 couro Na roda do uísque, ou na roda da voz Ou na roda de funk vai tomar couro, 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 couro Tu quer piroca grande, tu não gostar de braça Na roda do uísque, ou na roda da Quando tu tá na roda, quando tu tá doidona Tu quer amor selvagem, tu fica taradona Bota a palma da mão no chão e vai tomar couro com coça Bota a palma da mão no chão e vai tomar couro com coça O Rubuzinho divulgou, essa porra virou moda O Estudante aprovou e vai te dar couro com coça Couro com coiro, couro, 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 couro O Rubuzinho divulgou, Estudante lança nova É couro? É couro? É couro? Aí ó, aí eles falaram assim pra mim Estudante, lança mais uma de funk porque os crianças que tu tem talento Mas eu sou do rap, não, mas canta de funk Mas não tem essa não, o cara quando é bom Joga crampo gramado, crampo pelado, o cara faz tudo Pega a visão É bobo, não tem essa de funk, rap é uma só, é música Aí, pega a visão, pai Divulga Aí o Rubuzinho passa a visão É baile de favela, dois equipe de som Ela não para não, desce até o chão Faz o movimento, me deixa galudão Um minuto de silêncio, saudade dos irmão Só moleque sinistro, pura disposição Whisky, gin, água de coco, ré de puxandão Eu já tô ficando louco, então sobe balão O pai tá online Chama as novinhas pro baile O pai tá online Deixa elas à vontade No final de tudo vai pra hidromassagem O pai tá online Chama a piranha Chama as novinhas pro baile Deixa elas à vontade No final de tudo vai pra hidromassagem No final de tudo vai pra hidromassagem Não, refrão, refrão É assim O pai tá online Chama as piranha pra curtir hidromassagem Depois do baile vai rolar uma sucessagem E o bobo, o cara é de... O pai tá online Chama as novinhas pro baile Deixa elas à vontade No final de tudo vai pra hidromassagem Mas se liga só Ai, DJ Caraca, mano Tu tá lançando vários fãs, né? Tô escrevendo É... Aí Mas vou falar um bagulho pra tua nova Que tá tocando agora do Urubuzinho Sabe o que é? Quando eu falei que era traficante Ela jogou na minha cara Porque eu sou perigoso E porto a Glock de rajada Então falei pra ela Novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás E vem chamando os traficantes Caralho Vem trafi, vem tra, vem tra, vem tra, vem tra, vem traficante Vem trafi, vem tra, vem tra, vem tra, vem tra, vem Vem tra... Inspirada em tu, nessa aqui Tu falou, pensei agora também Quando ela vê o esclia A piranha se amarra Quando vê o Urubuzinho Na madrugada ela agarra Desse jeito ela esplana Estourando o espumante Se quiser ficar tranquila Corrobo com o estudante Se quiser ficar tranquila E vem curtir ou andar de fã Vai DJ Se liga É... Vamos mandar um consciente agora Quero ver... Bora Quero ver que tu sabe que consciente é esse aqui meu Vai Tudo na vida passa Até o sofrimento O ódio e o elento Dessa vida faz parte Um dia a gente apanha No outro a gente bate Se não soltar o patrão Nosso bonde faz resgate Com o cordãozão de ouro Tem dinheiro e bracelete Mas não sufoca E vocês sabem que é a gente Treinado e doutrinado Essa é a nossa rotina Dá os mora bem E comer vara novinha Vara peça da diesel Votas a Calvin Klein Tênis de quatro bolas No armário não dá mais Mas isso tem um preço E o preço é minha alma Eu sou leão do morro E novamente Em busca do tesouro Posso mandar? Mas é perseguição Nosso bonde Sabe? Eu vou seguir o conselho De um amigo meu É que o cara é do homem O levantar Eu vou seguir o conselho De um amigo meu É que o cara é do homem O levantar Já que tu falou de Deus Eu sei que o mundo é frenético Meu amigo eu tô ligado Que ele é o médico Dos médicos Ele eu posso confiar Que vai me abençoar Se o senhor é meu pastor Nada me faltará Se o senhor é meu pastor Sei que nada me faltará Tô tranquilo Tô andando a rima Com os amigo a caminhada Se você tiver com sede Você pode beber água Pra poder se refrescar Tamo indo adiante Esse é o ruguzinho Mandando pro estudante O DJ solta a batida Os amigo e faz amiga Uns que tão usando Nike Outros que muda atidas Sem problema meu irmão Hoje eu não tô sozinho Não posso nem esquecer Do meu amigo o ruguzinho Tranquilo é um pique de chefe Eu lançando essa é nova O Caio já explanou Me falou que essa é foda A cantinha representa De camisa e blusa preta Eu fazendo a minha rima Tô soltando a minha letra Com os amigo Eu tô sem carro Na Inter de Milão Pique Adriano Imperado Vai lá Tô com os amigo Com o papão e com o bobo No Inter de Milão Igual Adriano Imperado Sem paqui são só funk Sem paqui são só funk Sem paqui são só funk Diretamente de Padre Miguel Sem paqui são só funk Fer munição pro rap Plantação de skunk Fifrão com o Big Mac O Mac tranquilinho Sem nada esplanado Tô no plantão sozinho Tá tudo monitorado Cedo o crime não é fácil Pois quando a favela alombra Pinota ou larga o dedo Só não vai perder as bomba Presta conta sem atraso Dependendo do horário Pode estourar a sorte Pois tem fila de usuário Estamos juntos Aproveita o momento Te dou prazer na cama Só não bota sentimento Tu faz o movimento Pede tapa na bunda Sem leme e sem açúcar Por isso fica maluca Ô bebê Não entende por que você tá me ligando agora Não atende por que não tinha nada pra dizer Deve ter sentido a saudade da Se deixar eu vou soltar o mantão Fai é o bocão Aí é o pente Pente é um pente, né? Caralho, bicho Metralhadora alemã Oi de Israel Caralho, o cara Porra, depois me passe livro aí, mano Pô Duduzinho Como é que é isso? Depois ele tem que passar pra nós Dornatário, desmorrando Bagulho de composição O cara tá com O cara tá com pente, mano Cara, porra Não, vou colar com ele Vou pegar só Só arrumar tudo Só as coisinhas assim Que as coisinhas que nós pegam Vai pegar um couro com coça aí de novo Vamos que vamos Rapaziada Isso aqui é o estudante Certo? Rapaziada da rola de funk aí Tá o Coelho Produções ali Certo? Mó polêmica Sem palavra Mas tamo aí pra qualquer parada, né? Bota o Consente aí O Robuzinho é só o Consente aqui O Robuzinho Vambora naquela aqui Treme tudo lá de lá Bala Bala na agulha Bala na agulha Vambora A balada não, mas Tu sabe que essa daí é de você, né? Claro que é Eu só adotei Então já falei pra todo mundo lá de lá Essa aqui Bora A balada na agulha É duro no gatilho Destravado de campo atrás Sangue nos olhos Já te palmeei Atividade nunca Rogolete e mochila E o meia dois É violento É por isso que esse cuzão Me dá de carro e paga Se vir pelo alto Vai ver o estraçante Vai estourar Se vir de brindado Tu vai conhecer A famosa treme E se meter bronca Tentar via pé Aí a bala come Tu não é gato Pra ter te atividade Não é feito de Você é super homem Mas na vila é assim É tudo assim Hora pra chegar Mas não tem hora Pra você sair Lá nas favelas é assim E nas favelas é assim O morador é o fundamento Eu sou inscrito até o fim Então Lá nas favelas é assim Lá nas favelas é assim Morador é o fundamento Eu sou inscrito até o fim Se ligou Caralho Sabe que é isso daí Vai aperfeiçoar qualquer coisinha ali Moleque maluquinho Gostava dessa Do maluquinho E a bala tá na agulha O dedo no gatilho Tá destravado Com sangue dos olhos Já te palminhei Atividade no can Colete, mochila Pistola, engrandada E o merda E por isso que o sistema Pei tarde E se vir pelo alto Tu vê um estraçante Tu vai estourar E se vir de brindado Tu vai conhecer A granada treme e ferra Tu vinha a pé porra E a bala come Tu não é gato pra ter sete vidas Não é peito de aço Pra ser super homem É tudo assim No sistema é assim Hora pra tu chegar Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na casa de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha dona e minha coroa Foi dez a dez e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Por mandadão nem vou ter paciência Falou demais na minha ausência Mexeu com o trem agora sustenta Tamo de volta Quero ver se vir Tamo de volta Quero ver Mas essa aqui geral também gosta Eu queria ser um jogador de fute Mas não consegui por várias coisas futeis Vejo que a maldade tá ganhando o mundo E várias doenças tão aparecendo Tem gente que se pega, se mata e se estraga Por uma coisa boba que logo se acaba Tem gente que só rouba pra se sustentar Tem gente que prefere portar um AK Eu vou deixar um recado Coisa do passado O preconceito é foda e é coisa do caralho Em Copacabana tem uma razão Branco correndo é atleta Preto é ladrão E aí vai Vida de herói Mente de bandido Verde em seu Que você foi o bom Bom menino Então Vida de herói Mente de bandido Verde em seu Que você foi Só é bravo Bobô Aquela que eu cantava É, vários Duduzinho É muito Eu sei qual que ele quer puxar De novo O homem vai mandar Vai mandar Pega aí Anota 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 essa parada aí Anota essa parada aí Anota essa parada aí Anota essa parada aí Original Ó Tem um funk aqui bolado Olha essa daqui pai Pode filmar ele não né Pode não né Só porque já foi no McDonald's Não há bibis Só porque já foi no McDonald's Já bibis Sabe hein Olha só essa aqui Não é aquela não do Ele quer sair contigo Ele quer sair contigo Com os que fazem energéticos coloridos Ele é fugido 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 Ai Caralho Olha só Olha só Tu postou no Twitter Que tava no TED Queria dar uma curtida Na DM eu falei Tem resenha Pode brotar E chamar As amiga Só não leva As que fica doidona Racha cara E que arruma briga Tô no corre Já falo contigo Os amigo acabou de chegar com a bebida Capirinha e tequila Paelas No isopor vai gelando o abude Red Bull e suquinho de pêssego Red Lab e Absolut Tu avista o balão na orelha Sei que essas coisinhas tu curte Vai subir se bater a larica Tu conhece o fast food O que? Fast food contigo Fast food tua amiga Comi todo mundo E matei minha larica Fast food contigo Fast food Comi todo mundo E matei minha larica Estudante que solta a voz O dentinho que solta a batida Fast food contigo Fast food tua amiga Comi todo mundo E matei minha larica Olha só Não tô sozinho Eu tô com meus amiguinhos Eles falaram pra mim Que tu é o DJ Dentinho DJ Dentinho Olha que loucura Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Obrigado.